Olá, apresados alunos, senhores pais e responsáveis, a todos os educadores, professores, a toda a comunidade escolar e a todos aqueles que estão assistindo. Eu sou o professor Igor, sou professor da Secretaria de Estado de Educação do Estado Pará, e nesta videoaula, nós vamos, vou apresentar para vocês as colors, tá, cores, certo? Como exercício de fixação, vocês deverão pronunciar, falar cinco vezes, tá? Cinco vezes a cor. Então, conforme as cores vão aparecendo, falarei a pronúncia delas e você repetirá cinco vezes, tá bom? Vamos lá. A primeira cor é red, red. Red, 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 tá? Vermelha, ou vermelho, tá? A próxima, blue, 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 blue. A cor azul, tá? Próxima, é a cor green, 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 green. É a cor verde. Muito bem. Próxima, qual é a cor agora? É a cor yellow, 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 yellow. É a cor amarela, ou amarelo. Tá? Próxima, agora é a cor purple, 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 purple. É a cor roxa, ou roxo. Muito bem. Próxima, qual é a cor? É a cor brown, 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 brown. Qual é a cor? É a cor marrom. Muito bem. Próxima, e agora? É a cor marrom. Muito bem. Black, black, black. É a cor preta, ou preto. Muito bem. Próxima, agora é a cor gray. Gray, 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 gray. É a cor cinza, tá? A cor cinza. Próxima. Agora, esta é a cor. white, 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 white. White, white. É a cor branca, ou branco. Muito bem. Muito bem. Próxima. E agora, temos a cor... Orange, 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 orange. Orange, que é a cor laranja, tá? Cor laranja. Próxima. Agora nós temos a cor pink. Pink, 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 tá? Muito bem. Aqui, se você quiser especificar a tonalidade de cada cor para dizer que ela é... Por exemplo, a cor que nós temos aí, que é, nós vimos, green, não é? Se nós quisermos dizer que essa cor é um verde claro ou um verde escuro, você vai colocar uma palavrinha antes da palavra green. Vamos ver. A tonalidade mais clara da cor green, você vai colocar o quê? Antes de green, você vai colocar light. E a tonalidade mais escura, de quê? De green, você vai colocar a palavra dark. Então, light green é verde claro. E dark green é verde escuro. Então, é só você colocar a palavra light ou a palavra dark antes de cada cor que você acabou de aprender que você vai o quê? Que você vai especificar se aquela cor é mais clara ou mais o quê? Ou mais escura. Então, como o quê? Como exercício oral, o que você vai fazer? Cada cor que você acabou de aprender, você vai repetir dez vezes. Tá bom? Em seguida, você vai o quê? Você vai repetir novamente por dez vezes cada cor, só que utilizando as o quê? As palavras light para o quê? Para dizer que aquela cor é mais clara e dark para dizer que aquela cor é mais escura. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. E nos vemos em uma próxima videoaula.